Agora, a Dega LK, aqui no Silabaoab, pra tá te atendendo com mais conforto. Nós vamos conhecer agora a segunda loja, a segunda Dega, né, que já existe uma, e agora nós vamos conhecer a segunda aqui no nosso bairro Silabaoab, né. Vamos conversar com o nosso amigo aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, né, por hoje, hoje não, esse mês de julho, quatro anos de Dega, a primeira Dega, conta pra gente. Sim, é esse mês, né, quatro anos que inaugurou a primeira loja, né, e em comemoração ao aniversário, né, de quatro anos, a gente tá inaugurando a segunda loja hoje, né. E fala pra mim, a primeira loja fica? Primeira loja, Avenida João Ferraz Neto, 1539. Há quatro anos vocês já estão lá? Quatro anos, quatro anos. Passaram essa pandemia e conseguiram vencer, graças a Deus, né, que eu falo assim, que graças a Deus. E agora, esse sábado, né, dia nove, sábado não, hoje é sexta ainda, né, feriado, né, sexta-feira, inaugurando aqui no Silabaoab, né. E aí, o que vocês esperam aqui? Ah, a gente espera que a gente progrida, né, esse é o primeiro passo, né, primeiro passo pra, pra, pra... É, a gente tá engatinhando ainda, né, já é o primeiro passo aí pra futuramente abrir mais lojas. E eu vi aqui, ó, vamos dar uma volta aqui, né, junto com o Matheus. Aqui vocês têm de tudo, eu tô percebendo aqui, tudo que o cliente quiser, geladinho, vai encontrar. Fala um pouquinho de tudo que a pessoa vai encontrar aqui. Temos a diversidade de bebidas, né, de cervejas, bebida quente, gin, vinhos, temos nacionais, temos importados. É, assim, a gente agrada a todo tipo de cliente. Desde um gin até uma cachaça, um conhaque, temos de tudo aqui, a variedade é bem grande. Cerveja também vou encontrar, eu tô vendo aqui várias marcas de cerveja, aquilo que o cliente quiser, você vai encontrar aqui. Vai, vai encontrar aí trincando, bem geladinha mesmo. E eu tô vendo aqui que tem até o litrão também, pra quem precisar, quiser. Litrão de conte, oferta R$ 4,50. R$ 4,50, o litrão de conte aqui? R$ 4,50, R$ 4,50. Nossa Senhora, e gelada ainda? Trincando, trincando, Senhora. E fala pra mim, vocês vão trabalhar também, né, quem tá nos assistindo, entregar em casa. Você tá fazendo aquela festa, de repente, acabou a bebida. Acabou a bebida, dá um toque, que tem uma equipe aí que vai atender, sim, vai entregar a bebida geladinha rapidinho na casa. Vai entregar a bebida geladinha. E eu tô vendo que além disso aqui, eles aumentaram, você tem até, precisou de um sorvetinho, tem aqui. Temos sorvete também, tem doces, tem bastante variedade. Não é só a bebida, né? Eu falo assim que é muito importante você ter, eu tô vendo aqui vodka de todas as marcas, vinho de todas as marcas, quais a pessoa vai encontrar, cachaça também, tudo que a pessoa quiser. Gelo é muito importante. Sim, sim, aqui a gente faz o cliente feliz, né? Querendo não, é feliz, né? Felicidade, traz felicidade pro cliente. Então você aí, ó, segunda loja, aqui no Silabauab, Adega LK, né? Que Deus abençoe vocês, que eu falo assim que, com tudo isso que nós estamos passando, e ainda vocês trabalham com algo que é da noite, né? E ficou muito fechado tudo isso, então, vocês são guerreiros mesmo, porque pra aguentar aberto e ainda inaugurando o outro, porque eu falo assim, quanto mais inauguração, é mais trabalho pras pessoas também. Isso é muito bom pra nossa cidade. Sim, sim, graças a Deus. Graças a Deus estamos, assim, é um pequeno passo, né? De terminar com a vacinação, terminar essa pandemia, que tem afetado, acho que, praticamente todo mundo, né? Mas a gente tá sobrevivendo, conseguimos empurrar, graças a Deus, estamos abrindo outra loja, né? Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, né? Por essa oportunidade, e segundo, nossos clientes, nossos parceiros, né? Que estão sempre andando com a gente, né? Eu falo que a gente tem os melhores clientes do mundo, né? Porque lá eles são bem parceiros. E aqui a gente vai fazer a mesma parceria. Graças a Deus. Então você aí, ó, confere com a gente o telefone, é só dar uma ligadinha aqui, que eles vão estar atendendo com muito carinho, né? E quem mora aqui no bairro Silabaoab e toda a região, vem conhecer. Porque hoje é dia de inauguração aqui na Dega LK. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.